Os dois projetos foram pedidos pelo Executivo Municipal. O primeiro, para a abertura de crédito de 6 milhões, é para a quitação de dívidas com os hospitais da cidade, que prestam serviços ao município. O crédito especial de 6 milhões virá do Governo do Estado, em 12 parcelas de 500 mil. O município tem um convênio com o Estado, onde é repassado 500 mil reais mensais para os hospitais. E, então, é necessário que se faça essa aprovação para que, esse mês, a Prefeitura possa fazer a quitação dos 500 mil, que já está atrasado 22 dias. Então, por isso, dá necessidade de fazer essa sessão extraordinária para agilizarmos o processo, para que os hospitais não fiquem no prejuízo com o atraso do repasso do dinheiro que vem do Governo do Estado. O segundo projeto pede crédito especial junto ao Governo Federal, no valor de um milhão e meio, para construir uma creche no bairro Planalto. A escola já está em processo de licitação, já estão aguardando os prazos legais para verificar se alguma outra empresa recora a licitação que a atual empresa já ganhou. E aí o dinheiro já está sendo liberado para que possa iniciar imediatamente as obras. Essa foi a primeira votação em uma sessão extraordinária de 2020. Os dois projetos tiveram sete votos favoráveis dos vereadores presentes, com exceção do presidente que não votou porque não houve empate. Três ausências do vereador Gilson Feitosa, Vilmar Macari e Moacir Dalquiavan. A segunda votação será na tarde desta quinta-feira, 23 de janeiro, e deverão ser aprovados pela importância dos projetos. Dois projetos de fundamental importância para que o setor público, o executivo, possa realmente dar continuidade aos seus projetos programados para este ano de 2020. A sessão extraordinária aconteceu na sala de reuniões da parte administrativa da Casa de Leis, e não no plenário, por causa das obras de melhoria no espaço.